Oi, eu sou a Beatriz, eu estudo Engenharia Biomédica e eu sou estagiária técnica aqui no Smart Consulting. Eu entrei no processo seletivo da 14ª edição, com o intuito de entrar no mercado de trabalho e começar a ganhar experiência profissional. E quando eu entrei para o time Smart, eu tive minhas expectativas superadas, porque eu entrei numa mente leve e que está totalmente disposto a me ensinar. E quando eu entrei, eu fui mandada para a área de Data Science, onde quem me orientou foi uma mulher. E eu lembro que em muitas das nossas conversas, ela falava para mim que a área da tecnologia é uma área que está faltando profissional. E quando se trata de mulheres nessa mesma área, é como se tivesse um apagão. E chega a ser até irônico, porque a programação foi criada por uma mulher. Então, se você está na universidade e você está querendo uma experiência nova, conhecer e tenha curiosidade da área da tecnologia, se joga de cabeça que eu garanto para você que vai valer a pena. E com isso, eu convido você a participar do nosso processo seletivo que vai acontecer em breve. Vem e se joga com a gente! Seja Team Smart! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! Obrigado.